O holismo e o reducionismo representam dois paradigmas ou visões de mundo dentro da ciência e filosofia, que fornecem abordagens fundamentalmente diferentes, como a melhor visão, interpretação e razão sobre o mundo que nos rodeia. O reducionismo coloca uma ênfase nas partes constituintes de um sistema, enquanto o holismo coloca ênfase em todo o sistema. Enquanto o reducionismo quebra uma entidade para baixo, de modo a fundamentar todo o sistema com referência às suas partes elementares, o holismo tenta entender algo com referência ao sistema como um todo e ou o ambiente do qual ele faz parte. Redução O reducionismo é a prática de analisar e descrever um fenômeno complexo em termos das partes elementares que existem em um nível mais simples ou mais fundamental. O reducionismo tenta criar uma descrição unificada do todo através da sua redução a um conjunto de componentes elementares, a partir dos quais qualquer fenômeno pode ser explicado como uma combinação dessas partes. O objetivo do reducionismo é uma explicação que mostra como as características de nível superior de um sistema como um todo surgem das partes elementares. Assim, os recursos de nível superior de um sistema podem ser amplamente ignorados dentro da investigação, permitindo-nos concentrar-se nas partes de nível inferior que o constituem. O reducionismo implica uma suposição de que todos os fenômenos de nível superior podem ser entendidos como uma combinação de fenômenos de nível inferior. Por exemplo, uma abordagem reducionista para a interpretação de entidades biológicas, como células, pode afirmar que tais entidades são redutíveis às coleções de elementos fisico-químicos como átomos e moléculas. Assim, essa abordagem se concentraria em entender essas partículas e como elas se combinam para gerar as funções de alto nível e comportamento da célula, ao invés de se concentrar nas características da própria célula. Do mesmo modo, uma abordagem reducionista sobre a cognição tentaria reduzir fenômenos cognitivos de alto nível, como consciência, emoções e conceitos, para blocos básicos de construção física do cérebro, neurônios e sinápises. A teoria metodológica de individualismo nas ciências sociais seria outro exemplo de uma abordagem reducionista, na medida em que ela exige que os relatos causais dos fenômenos sociais sejam explicados através de como eles resultam dos motivos e ações de agentes individuais. O tema comum entre diferentes posições reducionistas consiste, acima de tudo, em enfatizar que fenômenos complexos devem ser explicados por afirmações sobre fenômenos de natureza mais simples. O holismo refere-se a qualquer abordagem que enfatize o conjunto, e não as partes constituintes de um sistema. As abordagens holísticas para com o mundo procuram entender como uma entidade faz parte de algum todo maior, e como ela é definida por seu funcionamento e relações dentro desse sistema mais amplo. O que todas as abordagens holísticas têm em comum são os princípios de que o todo tem prioridade sobre suas partes, e a suposição de que as prioridades do conjunto não podem ser explicadas pelas propriedades de suas partes, a ideia de emergência. Dentro desse paradigma, as principais fontes de conhecimento são vistos como não provenientes de componentes elementares, mas, em vez disso, de uma referência ao contexto mais amplo do sistema. Dado que algo só pode ser devidamente compreendido dentro de seu contexto, para se obter uma compreensão mais completa de algo, é necessário obter uma maior compreensão do ambiente e ou do contexto. O holismo postula que o comportamento e as propriedades de um sistema devem ser vistos como um todo, não como uma coleção de peças. Isso geralmente inclui a visão de que os sistemas funcionam como todos, e de que o seu funcionamento não pode ser totalmente compreendido apenas em termos de suas partes constituintes. Por exemplo, a psicologia social analisa o comportamento dos indivíduos em um contexto social, porque o comportamento do grupo, como a conformidade, não pode ser totalmente compreendido ao olhar o indivíduo em isolamento. Ao invés disso, tal fenômeno é melhor entendido observando o indivíduo no contexto de um grupo social, como um todo. Da mesma forma, muitos fenômenos, como a umidade da água, só emergem quando os dois átomos de hidrogênio e o de oxigênio são combinados para criar água. Nenhum dos átomos possui essa característica em isolamento, e, portanto, só podemos falar sobre a umidade da água quando olhamos as partes como um todo. Quando contrastados, o reducionismo e o holismo levam uma série de perspectivas fundamentalmente diferentes sobre questões básicas, como causalidade, objetividade, estrutura, dinâmica e etc. Enquanto o holismo propõe uma visão de cima para baixo da causalidade e uma visão de processo dinâmico para o mundo, que é de natureza subjetiva, o reducionismo proporciona uma abordagem mais estática, de baixo para cima e uma perspectiva objetiva. Subjetivo e objetivo A abordagem reducionista geralmente adota uma postura objetivista. Os objetivos centrais do objetivismo é de que a realidade existe independentemente da consciência e do fato de que os seres humanos têm contato direto com a realidade através de percepções sensoriais. Em seu sentido geral, objetivismo é a posição de que existe um único mundo real no qual os atores humanos estão embutidos, que as propriedades e a organização do mundo real são transparentes para nossa percepção e cognição, e que é a nossa tarefa, ou a do cientista, conhecer esse mundo objetivo por meio de inquérito empírico, para alcançar uma correspondência one-to-one entre nossa representação conceitual do mundo e o mundo objetivo real que existe. Abordagens holísticas geralmente sustentam a ideia de que o indivíduo, ou o cientista, não é um observador passivo de um universo externo, que não há verdade objetiva, mas que o indivíduo está em uma relação recíproca e participativa com a natureza, e que a contribuição do observador para com o processo é valiosa. Assim, as abordagens holísticas estão mais inclinadas a começar por examinar as interpretações subjetivas do observador, reconhecendo a necessidade de um paradigma efetivo antes que uma avaliação ou modelo possam ser formados. O reconhecimento de que a abordagem holística dá à interpretação subjetiva do observador abre a porta para a ideia de que pode haver múltiplas explicações válidas, ou pelo menos valiosas. Assim, enquanto o reducionismo está inclinado a procurar a resposta certa, o holismo tenta entender um fenômeno através da aquisição do maior número de perspectivas possíveis, depois sintetizando essas perspectivas em uma compreensão mais completa. Causalidade O reducionismo e o holismo refletem duas perspectivas diferentes sobre a natureza da causalidade. O reducionismo reflete fortemente uma concepção particular da causalidade. Esse paradigma leva à ideia de causalidade ascendente, observando fenômenos de nível superior como causados por entidades de nível mais baixo. Fenômenos que podem ser totalmente explicados em termos de suas relações com outros fenômenos mais fundamentais são chamados epifenômenos. Normalmente, há uma implicação de que o epifenômeno não exerce nenhum efeito causal sobre os fenômenos fundamentais que o explicam. Os epifenômenos costumam ser nada além do que o resultado do funcionamento dos fenômenos fundamentais. Como resultado, de acordo com essa visão, causalidade em níveis superiores de existência é sempre algum derivado ou epifenômeno causado por interações de nível mais baixo. O reducionismo, então, segue um forte padrão organizacional de causalidade ascendente. Dentro do paradigma reducionista, a causalidade ascendente aparece como a única verdadeira explicação científica plausível para fenômenos. Quando a direção da influência causal se estende desde níveis macros de organização até níveis micros de organização, isso pode ser denominado causalidade descendente. Abordagens holísticas são principalmente interessadas em como a função e estrutura de uma entidade são definidas pelo sistema mais amplo ou inteiro do qual ela faz parte. Como tal, coloca-se uma forte ênfase em causalidade descendente. Isto é, como todo nível macro atinge uma causa descendente na formação das partes. A causalidade descendente pode ser entendida como um inverso do princípio reducionista. O comportamento, a estrutura e a funcionalidade dos elementos no sistema são determinados pelo comportamento do todo. Aqui, a determinação se move para baixo, ao invés de para cima. Um exemplo facilmente identificável disso seriam as restrições e os efeitos que uma sociedade, como um todo, têm em seus membros individuais, exercendo assim um efeito descendente. Causalidade de cima para baixo pode ser vista dentro das sociedades, onde os indivíduos criam a cultura, as instituições e as normas, mas depois as instituições retroalimentam para restringir e habilitar os agentes no sistema social. De maneira que nós obtemos uma dinâmica contínua entre macro e micro, com causalidade fluindo de ambos os lados. Dimensionalidade Um objetivo central da abordagem reducionista é reduzir os fenômenos aos seus mais baixos denominadores, e depois definir todos os fenômenos de nível superior em termos das partes elementares. As abordagens reducionistas se esforçam ativamente para reduzir todas as considerações para uma única dimensão, definindo todos os fenômenos de nível superior como derivados de uma única dimensão de baixo nível. Assim sendo, o reducionismo pode ser considerado monodimensional em sua estrutura. Dado que abordagens holísticas baseiam-se no conceito da emergência, pelo qual fenômenos e padrões novos e qualitativamente diferentes emergem quando colocamos as peças juntas, elas colocam grande ênfase na multidimensionalidade dos fenômenos que apresentam qualquer grau de complexidade. Uma abordagem holística sugere que existem diferentes níveis de explicação e que, em cada nível, existem prioridades emergentes que não podem ser reduzidas às de um nível mais baixo. Por exemplo, enquanto uma abordagem reducionista tenta entender o transtorno mental de um paciente como puramente desequilíbrios químicos no cérebro, prescrevendo drogas para afetar isso, uma abordagem holística provavelmente examinaria diferentes fatores fisiológicos, cognitivos e socioculturais para lidar com a condição em vários níveis. Estático e dinâmico As abordagens holísticas são tipicamente orientadas para o processo, enquanto as abordagens reducionistas estão mais focadas nas prioridades estáticas das peças elementares. Dentro de um olhar reducionista, variáveis de análise científica no ambiente são mantidas constantes. Isso permite que os pesquisadores repitam experimentos exatamente da mesma maneira e detectem comportamento estável nas variáveis sendo observadas, o que, por sua vez, leva a resultados previsíveis. Uma parte central da abordagem analítica é o uso do conceito Ceteris Paribus, que significa outras coisas iguais. Variáveis dentro do ambiente são artificialmente mantidas constantes para isolar e perceber o efeito linear num número limitado de variáveis em observação. Assim, o uso do reducionismo dentro de vários domínios geralmente envolve uma tentativa de manter variáveis do ambiente constantes. Para poder controlar um determinado sistema através de um número limitado de variáveis. Uma das regras de orientação do holismo em contraste seria Panta Rei, que significa Tudo Flui. A ideia de que tudo muda é derivada do filósofo grego Heráclito, que observou que não se pode pisar no mesmo rio duas vezes. Considerando que o reducionismo quebra um processo em partes estáticas, o paradigma holístico é focado na manutenção de processos e está fundamentalmente preocupado com a forma como as coisas mudam através dos processos que agem sobre elas.